Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Marcelo Heitor fez um pedido de informações sobre a metodologia e fundamentação legal adequados ao cálculo dos valores do IPTU. Esse requerimento tem como objetivo de identificar qual foi a metodologia utilizada para os cálculos de reajuste do IPTU, tendo em vista que hoje precisa ser calculado o terreno, o valor da construção e também tem um fator corretivo. Então acredito que para nós aqui como vereador, a gente precisa dessa informação, principalmente tendo em vista o momento hoje que a situação, que a cidade encontra com um grande índice de desemprego, então nós passamos por uma situação econômica muito séria e a população acredito que também hoje não tem suportado uma carga maior de imposto. A oposição, por sua vez, fez um pedido de informações sobre a possível redução do atendimento oncológico pela Santa Casa de Poços de Caldas. Historicamente, o estado de Minas Gerais é ausente do financiamento de saúde. Nunca foi além de 4% ou 5% de todo o total investido no município de Poços de Caldas. E o que aconteceu durante todos esses anos é que os prefeitos assumiram essa responsabilidade, assumiram a ausência do estado, a omissão do estado, e nunca deixaram que a Santa Casa chegasse a uma situação limite, como parece que esta é. Então é preciso assumir as responsabilidades locais e impedir que esta situação se configure como definitiva. E ainda, sobre a aquisição de veículos zero quilômetro pela prefeitura. Como é poder do prefeito comprar ou não comprar, cabe à Câmara fiscalizar e entender qual é a razão de um município que vive pregando austeridade, dificuldade econômica, orçamentária e financeira, sair comprando veículos com essa naturalidade. A vereadora Cissa aproveitou para questionar também sobre o edital do pregão 238-2017 para a contratação de empresa de prestação de serviços médicos para atender a demanda por plantonistas. A gente gostaria muito de entender o processo que levou a prefeitura a fazer. E se o processo anterior está vigente ainda ou se foi cancelado. Para que a gente possa entender para não ter duas contratações do mesmo serviço e duplicando essas contratações. E o projeto de emenda à lei orgânica que institui o Diário Oficial Eletrônico do município, mais uma vez entrou para a votação. Entre esse período da primeira votação para a segunda, teve a proposta de uma emenda, que é para salvaguardar em casos de, por exemplo, o sistema do Diário Eletrônico DEPAN e você poder utilizar o impresso. E você não tinha, assim como hoje, você não tem uma contingência caso aconteça o contrário. Deu alguma coisa errada no impresso e você tem que usar o eletrônico. Então essa emenda foi criada para deixar isso mais claro. E aí, passando em aprovação, ela tem uma última votação daqui 15 dias. O vereador Gustavo Bonafé também fez um pedido de informações sobre a utilização do antigo prédio do SAMU. Foi relatado por vários moradores que entraram em contato com o meu gabinete, relatando que hoje o espaço onde ficavam as ambulâncias do SAMU está sendo utilizado como estacionamento. Inclusive tem alguma proteção, assim. Então eu quero saber a validade disso, quem são as pessoas que estão utilizando e se isso é legal. O projeto de lei que institui no âmbito do município o Poços Acessível, de autoria do vereador Ricardo Sabino, foi aprovado. Pensando no deficiente, na pessoa com a mobilidade reduzida, nós queremos fazer com que as instituições, com que as empresas, com que as lojas possam promover no seu recinto a acessibilidade, a inclusão de todas as pessoas. E na oportunidade, foi empossado na Câmara Municipal o vereador suplente a Mauri Guimarães Barreiro, do PMN. Ele assumiu o lugar da vereadora Maria Lígia Podestá, do DEM, que pediu licença e afastamento para um tratamento de saúde. O vereador deve exercer a função em um período de um mês. Na verdade, as expectativas são as melhores possíveis, né, para tentar realmente ajudar a população de postos de causas. Eu sei que é um mandato curto, né, de um mês, mas eu tentarei ajudar a população no que for possível.